Voltei! Você deve ter percebido que essa semana passada eu fiquei nativo no YouTube, né? Isso tudo graças a um probleminha que teve com o meu PC, que é uma coisa normal que acontece com cada YouTuber, né? Um momento da vida dele. No qual esse problema já foi resolvido e a partir da manhã os vídeos retornaram aqui no meu canal com força total. Então fiquem ligados e rumo aos 26 mil inscritos. Tchau!